Música Aguardadas há uma década, promoções do Magistério Público Estadual foram assinadas nesta segunda-feira no Palácio Iperatini pelo governador Tarso Genro. Até novembro de 2014, um total de 21.582 professores estaduais receberão suas promoções. Eu aguardei 21 anos por essa promoção. Só por ser promovida, estar aqui presente, esse ato simbólico proposto pelo governador aqui já traz alguma satisfação da gente, né, pessoal. Foi um ato prestigiado por mais de 300 professores vindos de diversos municípios. As promoções são por antiguidade e merecimento. Significa um reajuste salarial de 10% sobre o vencimento básico. É um ato simbólico da atitude do governador de implementar uma política que resgata o respeito e a valorização dos nossos professores. O governador Tarso Genro destacou que 2 bilhões e 500 milhões de reais foram acrescentados à educação no seu governo. Desde 2011, já ocorreram mais de 1.700 obras de recuperação da rede física das escolas. Em entrevista coletiva, analisou o cenário futuro ao magistério. Nós tivemos duas grandes conquistas nesse período. A restituração da dívida do Estado e 75% do recurso pessoal para a educação. Eu sou favorável que pegue esse 75% e faça um fundo vinculado para todos os Estados e todas as prefeituras melhorarem o salário de professores. Obrigado. 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 Obrigado.